Bem-vindos a mais um Act Now parte 8. Eu estou aqui junto a uma caixa isca para ver se eu capturo um enxame. Para ver se eu capturo um enxame. Mas como ele não veio ainda, eu vou me sentir livre para tirar aqui o capuz. E eu já vi até abelhas aqui expulsando outras, como que dizendo, essa é minha, essa caixa aqui é nossa, já tem dono. Só que não veio o enxame hoje, porque estava com muito vento, eles costumam vir lá por volta do meio dia. A abelha é um animal que vive em sociedade, em grupo. E nesse vídeo nós vamos então facilitar e formar grupos. O ideal não é ir para o campo em grupos. Veja esse vídeo aqui intitulado ir para o campo em quantas pessoas. A chance de dar errado é muito grande, requer muita oração. Porém, como vários de vocês insistem e pedem, eu estou facilitando. Você que é Adventista da Verdade Presente, conservador, ama Ellen White, vibra com Ellen White, as normas, né, altas, elevadas, obrigação inicial e assim por diante. Então, pode encontrar aqui nos comentários, ó. Você pode ver aqui, portanto, por estado, quem sabe. Você pode colocar aí no primeiro comentário o seu estado. Ou no estado que você quer ir. Mora no Acre, mas quer ir para o campo em Goiás, na Bahia aqui, né. Ali, nós vimos na última edição do Act Now, que a Bahia tem uma boa chance também de ter muitos sites baratos. Então, você pode colocar, quer ir para o campo em tal estado? Forme seus grupos WhatsApp aí, tá bom? Porém, tem um alerta. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 5, verso 11. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis. Outras Bíblias dizem comuniquês. Aqui em James, em inglês, diz não manter companhia. Not to keep company. Com aquele que, dizendo-se irmão, opa, for devasso, em inglês, fornicador, ou avarento, em inglês, cobiçador, último dos dez mandamentos, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Se a pessoa fala mal de outra pessoa, provavelmente vai falar mal de você depois, né, quando sair. Então, com esse, nem sequer com mais. É sério. Portanto, não se associe com qualquer um. Não se associe com o joio. Ah, Daniel, só Deus para julgar? Não, necessariamente. Quando alguém recebeu a verdade em amor, isso se tornará manifesto na persuasão de suas maneiras, e nos tons de sua voz. O caráter de alguém, a Senhora White também diz, se pode identificar bastante por sua conversação, a sua conversa, a sua linguagem. Nós vimos aqui no vídeo passado da Havana sobre gírias, brincadeirinhas, anedotinhas, sabe? Ou é já um tom mais sério, né, solene. Portanto, aqui, forme o seu grupo abaixo. Essa edição do Act Now é rapidinha, somente para formar grupos, ok? Provavelmente, esse grupo vai descambar depois, vai... Cuidado que pode ter pessoas também que não creem nas 28 crenças fundamentais de nossa igreja. Não coloque, por favor, o nome do grupo Congresso MV, tá? Por favor. É um grupo, assim, à parte. Estou fazendo para ajudar vocês, mas eu não queria que fosse oficial, assim, com a logomarca, nem com o nome do Congresso MV. Pessoas que querem ir para o campo, aqui, portanto, está para vocês se associarem. Vamos dar uma olhadinha aqui na caixa para ver se realmente não chegou? Eu vou colocar o meu capuz. Ó, pessoal, antes ir para o campo em grupo do que não ir para o campo, tá bom? Você pode ali ver quantas pessoas querem ir, quanto menos, melhor, né? Você pode se encontrar com essa família aqui no Congresso MV. Nós vamos ter quatro congresso MV, veja aqui nosso vídeo último sobre como é que vai ser. Você pode marcar e conviver com ela aqui. Ou então, não fazer nenhum grupo e vir aqui, tá? Para conhecer pessoas que também querem ir para o campo e fazer amizade primeiro, né? Conhecer, conviver para, então, você ir para o campo e começar a conversar sobre isso com ela. Vocês podem, então, combinar de comprar juntos, né? Uma parte, porque muitas pessoas me falam, Daniel, quanto é que está um alqueire aí? Quanto é que está um hectare? Gente, raras vezes você vai conseguir um hectare à venda. É muito raro. Nem um alqueire, tá? Um alqueire é o mínimo para você ter escritura. Mas, geralmente, são fazendas. O fazendeiro não quer vender a melhor partezinha. Eu, aqui, tive a benção de Deus de poder escolher. Quero a sede e mais tanto. Mas, no mínimo, acho que era cinco alqueires paulistas. Você não vai conseguir, infelizmente, a não ser que você forme um grupo, compre uma fazenda grande e reparta. Mesmo assim, vai ter dificuldades. Veja aqui esse vídeo, as precauções, tá? Quantas nascentes, não tem? A melhor parte e assim por diante. Muita oração. Combinado? Muita oração. E Deus vai abrir um caminho. Veja a série inteira. Act Now, tá? Deus vai revelar ponto por ponto. Não se preocupe. Entregue a Deus a preocupação. Agora sim, vamos dar uma olhadinha aqui no enxame de abelhas. Pra ver se, de fato, não tem nenhuma. Quer dizer, tem algumas rondando aqui. Tem algumas rondando. Mas eu tenho, assim, a convicção de que amanhã vai vir aqui o enxame. Tá bom? Amanhã, que é, que dia da semana, terça-feira, vai vir aqui. Aqui, em cima, um pouquinho de chamada cera alveolada. Todas as dez, aqui no caso tem nove, mas todas as gavetas estão com um pouquinho de cera alveolada. Embaixo, deixando um espaço, um espação vazio. Porque pra elas formarem, pra elas formarem um ninho aqui, ó, elas gostam de ter um espaço vazio. E agora vamos ver como é que está quando chegou o enxame. Ó, o enxame aqui vai chegar. Oito da manhã. Já tem movimento considerável aqui, ó. Dez da manhã. Tem abelhas circundando. Quinze pras onze. As abelhas estão zonzando aqui. Pessoal, está vindo. Está vindo o enxame. Aí, ó. Tá chegando o enxame. Ih, passou reto. Pessoal, agora são onze e vinte e seis. E eu estava lá com a câmera na mão e estava vindo o enxame. Ele geralmente vem pro autônomo do meio-dia. Mas aí eu comecei a gritar. Uhul, está chegando. E talvez o barulho afugentou. Eles foram embora. Bom, isso talvez é uma lição objetiva, né? Talvez é uma lição objetiva. Você que tem discernimento espiritual pode significar alguma coisa. Eu deixo pra você a resolução desse enigma. Mas eu vou postar o vídeo agora dos grupos, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto